O IFSP está com inscrições abertas, oferecendo cerca de 6 mil vagas para cursos técnicos gratuitos no primeiro semestre de 2021. Estou desenvolvendo um projeto de lançamento de uma sonda estratosférica, utilizando um balão de alta altitude. O projeto está em fase de testes finais, mas tem previsão de lançamento para janeiro de 2021. A motivação do projeto foi através da análise da importância do ramo espacial, porque com ele é possível utilizar diversas tecnologias. Então, o ramo espacial despertou nossa curiosidade e por isso decidimos explorá-lo mais, coletando dados científicos de lá, tirando fotos e gravando vídeos. O Instituto Federal de Boituva adotou o ensino remoto emergencial, que é um ensino onde se tem aulas gravadas, aulas ao vivo, materiais disponibilizados pelos professores. Para aqueles alunos que não possuem computador em casa ou não possuem internet, o Instituto Federal doou um recurso para esses alunos, para compra de computadores e compra de pacotes de internet. Então, todos os alunos possuem acesso à plataforma. O Instituto Federal possui professores muito qualificados, os laboratórios têm muitos equipamentos para se utilizar em aulas práticas, tem um espaço e uma estrutura para a realização de diversas atividades. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas online de 7 de dezembro a 24 de janeiro. Para saber mais, acesse ifsp.edu.br IFSP com você, descobrindo novos caminhos, transformando realidades.